O que é tráfego pago? Você sabe o que é tráfego pago? De uma forma bem prática e rápida, tráfego pago é uma estratégia de search marketing onde você vai investir dinheiro em anúncios que aparecerão em redes sociais, mecanismos de pesquisa e sites com o objetivo de mostrar seu conteúdo em destaque para os usuários por meio de anúncios. O tráfego pago é diferente do orgânico, mas não somente por ser pago, mas por dar a possibilidade e você ter maior controle de quem são as pessoas que vão ver esse conteúdo e também a possibilidade de você escalar uma audiência, já que quanto mais dinheiro investido, maior é o número de pessoas que o anúncio vai aparecer. Como te disse, com o tráfego pago, é possível segmentar o seu público. Isso significa que você consegue mandar um anúncio para um determinado perfil de pessoas que realmente consomem seu produto, serviço ou conteúdo. Essa segmentação é feita a partir de dados que a plataforma disponibiliza e você pode segmentar juntamente com os dados que você já tem dos seus clientes, como idade, perfil de compra, locais que frequentam, profissão e muito mais. Esses dados variam de plataforma para plataforma. Para ter um bom resultado na sua estratégia de tráfego pago, é necessário um planejamento eficaz, começando na definição do objetivo, análise de call to action que melhor converte no seu produto, detalhes da persona, formato do anúncio e os tipos de criativos. E isso é só o começo. Os anúncios que você está vendo aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, por exemplo, são todos resultado de uma estratégia de tráfego pago com anúncios. O profissional que cuida dessa área na sua empresa é o gestor de tráfego, que fica responsável por toda a estratégia de subir anúncios, testar criativos, otimizar investimentos e, principalmente, fazer com que os seus anúncios cheguem na audiência correta. Como quem não é visto não é lembrado, além do conceito de valor, que tal começar a fazer alguns anúncios por aí? Esse é o Marketing de A a Z, o dicionário de marketing digital do Novo Mercado. Para ver mais vídeos, clique aqui!